Andrógeno, adjetivo, hermafrodita, comum ao homem e à mulher. Eu faço o que eu quero. Eu seleciono as músicas que eu quero cantar, eu transo do jeito que eu quero transar, eu faço o que eu quero em cima de cada música e tô livre com isso. Jurei mentiras e sigo sozinho, assumo os pecados. Eu quebrava todos aqueles tabus que já Caetano tinha ameaçado e começado a quebrar. Ameaçado é ótimo. Maquiagem é porque eu gosto. Eu gosto de pintar o olho, eu gosto de pintar a boca. Sou um homem, sou um bicho, sou uma mulher. Sou a mesa e as cadeiras desse cabaré. Sou o seu amor profundo. Você não mudou a história da humanidade, mas mudou a opção de gente. Instintivamente eu fiz o certo, eu fiz o que tinha que ser feito. A liberdade que eu tanto prezo pra mim eu ofereço às pessoas e digo pra elas. Não se satisfaçam com a minha manifestação. Eu sou um. Cada um de vocês é um. E todos podemos. Existe hoje uma juventude forte e livre, cheia de vida e tesão, que não tem governo e nem nunca terá. Existe hoje uma juventude forte e livre, que é uma juventude forte e livre, que é uma juventude forte e livre.